Bem-vindos pessoal, tudo bom? Vamos aqui hoje para uma simpatia de amarração, tá? Na força da Cigana Sete Saias. Creio que algumas pessoas devem conhecer a Cigana Sete Saias. Para essa simpatia, você vai precisar de quê? Dois copos americanos ou aqueles pequenininhos de dose, tá? Eu uso pratinho de apoio, vai precisar de cachaça e vai precisar de mel e vai precisar de dois papeizinhos brancos sem linha e vai precisar de caneta, tá? Como é que vai ser feito essa simpatia? Quando você vai fazer uma amarração para alguém, a primeira coisa que você tem que pedir é para que todos os encantos que tem sobre aquela pessoa, tudo, seja desfeito para o seu trabalho dar certo. O que você vai fazer? Num papelzinho branco, você vai escrever o nome de fulano de tal sete vezes. Mas só que você vai escrever tipo assim, ó, é uma em cima da outra, tá? Ó, uma em cima da outra, vamos supor aqui, ó, fulano de tal de não sei o que, se você vai escrever em cima de novo, fulano de tal de não sei o que, em cima de novo, até bater sete vezes. O que você vai fazer? Você vai dobrar esse papelzinho, não importa a quantidade de vezes, tá? Se é uma, duas, três, sete, não importa. E vai colocar num copo, tá? Você colocou num copo, o que você vai fazer? Você vai vir com a cachaça, ó, vai vir com a cachaça, tá, pessoal? Tem aquela cachaça que eu pareci no canal e vai, eu vou dobrar o papel um pouquinho menor, porque como eu estou só demonstrando, para não gastar muita cachaça, tá? Então eu dobrei bem pequenininho assim, ó. Vai vir com a cachaça e vai jogar para cobrir o papel, ó. Eu estou colocando só um pouquinho, pessoal, que é só para vocês aprenderem. Mas na hora de fazer, vocês podem fazer e colocar bastante cachaça mesmo. Aí você vai fazer assim, aqui ó, bateu palma três vezes, ó. Um, dois, três. Salve Cigana Sete Saia, salve a sua banda, salve o seu axé. Dona Cigana Sete Saia, eu quero pedir a senhora que gire a cabeça, né? Você vai falar o nome da pessoa que está aqui dentro, ao meu favor. Que a senhora quebra toda demanda que estiver feita sobre a cabeça dele, sobre a coroa dele. Que a senhora abra a visão dele, a mente dele espiritual. Que ele venha ser uma pessoa mais doce, mais amigável, mais carinhoso, mais romântico. Que ele venha pensar somente em mim. Que ele venha estar, querer somente ficar comigo. Que ele não tenha interesse, desejo, sexual, atração por ninguém. Eu determino na sua força, Dona Cigana Sete Saia, que fulano de tal, você vai falar o nome dele completo, vai ser somente meu. Que a senhora venha fortalecer a nossa relação, a nossa união, na sua força. Bateu três de novo. Eu agradeço a senhora, Dona Cigana, que a senhora venha fazer. Que o fulano de tal venha ficar submisso a mim, tá? Aí, pessoal, no outro copinho, você vai escrever o nome do fulano sete vezes, um por cima do outro. E o seu por cima do dele, sete vezes. Vamos supor que, ó. Eu chamo o Rafael, eu vou escrever Rafael, Rafael, Rafael. Aí, vamos supor que eu quero trazer a Dona Joaquina. Aí, eu vou escrever aqui, ó. Joaquina, Joaquina, Joaquina. Completo, tá? Sete vezes. Dobrei de novo. Ó. Dobrei. Tá? Coloquei no outro copo. Vim com mel. Ó. Joguei o mel em cima do nome. Ó. Até cobrir, tá, pessoal? Mas aí, vocês vão fazer com bastante mel. Tá? Não precisa economizar no meu, não. Bateu três palmas de novo, ó. Um, dois, três. Salve, cigana sete saias. Dona cigana sete saias. Que a senhora venha trazer o fulano de tal. Muito amigável. Muito... Do jeito que você quiser pedir. Que você quer que ela traga pra você. Porque cada um quer de um jeito, né? Amor não se discute. E você vai falar o que você quer. E vai pedir pra ela isso aí. Tá? E vai falar com ela. Cigana sete saias. Eu... No final desse trabalho. Dessa oferenda. Quando fulano vier pra mim. Do jeito que eu estou pedindo a senhora. Do jeito que eu estou querendo. Eu vou dar uma linda oferenda. Um lindo agrado pra senhora. Tá, pessoal? É assim que ela trouxer. Quem você quer. Da forma que você quer. Você dá um agrado pra ela. Tá? Seja uma bebida. Um cigarro. Uma champanhe. Uma taça. Um copo. O que você sentir de dar. Como é que vai funcionar? Isso aqui você vai deixar dentro da sua casa. Num lugarzinho por sete dias. Tá? Venceu. Por sete dias. Você pode jogar a cachaça fora. Joga o mel fora. Os papéis você pode jogar fora. Pode usar o copo normalmente. Sempre lembrando. Colocou a cachaça. Três vezes a palma. Pra pedir. Acabou de pedir. Três vezes de novo. No mel. Mesma coisa. Colocou. Três vezes a palma. Falou o que você quer. Vai falar. Dona Sete Saias. Eu. Dona Cigana Sete Saias. Eu acredito na sua força. Na sua magia. No seu poder. Acabou de falar. Três vezes a palma. E agradece. Pessoal. Aí. É só aguardar. Tá bom. Não precisa acender vela. Não tem dia. Não tem lua. E não tem hora pra fazer. Façam com fé. Pra você aí no ano de 2019. Estar com seu amor aí. Com você. E vocês serem felizes. Para sempre. Tá bom. Forte abraço. Que Shalá te abençoe. Que Shalá nos abençoe. Pai Rafael.